Durante o programa Bom Para Todos, aqui na TVT, o apresentador e jornalista José Trajano disse que os jogadores da base do Flamengo viviam em condições precárias. Vamos ver um trecho. É a história mais trágica e triste da história do clube mais popular do Brasil, que tem 123 anos. O Flamengo construiu lá na zona oeste do Rio de Janeiro, um centro de treinamento mais moderno no Brasil, comparável aos times da Europa. E aos poucos ia tirando essa molecada, essa meninada, de um cercadinho, vamos dizer assim, que foi plantado ali no estacionamento, porque aquela área ali foi liberada para ser um estacionamento e não um alojamento, e ia retirar esses moços, esses jovens, esses meninos, aos poucos para o centro moderno de treinamento. Não deu tempo. Mas de qualquer maneira, eles já estavam ali improvisados faz tempo. Então, não adianta dizer, ah, não, eles iam ser retirados. Mas há quanto tempo eles estavam lá em condições precárias? Não é hora agora de ficar só apontando culpados. É hora de solidariedade. Exigir que o Flamengo atenda a família desses dez jovens que morreram. Na verdade, foram oito jogadores e dois funcionários. Atendam de todas as maneiras. Porque, por serem jovens, eles não tinham um contrato de trabalho. O contrato de trabalho se dá a partir dos 16 anos. Eles tinham um contrato, tinham seguro de saúde, mas não um contrato de trabalho. Então, vamos esperar que o Flamengo atenda essas famílias. Vamos cobrar da CBF também que ajude essas famílias. Porque vários desses meninos jogavam pelas seleções brasileiras, sub-15 e sub-17. E vamos também exigir que a Federação Carioca, que organiza os campeonatos dessas categorias, também ajude essas famílias. O que me surpreende também é a rapidez do fogo. O que mostra que alguma coisa estranha devia estar ali. Eu li, a gente está sob hipótese ainda, que havia material inflamável guardado ali nos fundos e tal, oxigênio, porque era um lugar improvisado. Temos, então, que ser solidários. Vamos cobrar a presença do clube, da Federação e da CBF. E cobrar também das autoridades que investiguem com rigidez o que aconteceu realmente. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.